Estamos na segunda parte da transmissão de quarta-feira de Milagre, com a primeira semana de restituição, hoje é dia 12 de abril de 2017. Estamos na segunda parte, estamos no office, devido ao que foi explicado aqui na primeira parte. Então, repetindo, muitas das vezes sentimos Deus nos observando, sentimos o carinho e o amor de Deus. Tem pessoa, irmãos, é incrível, mas tem uma comunhão com o Senhor, tem uma ligação com Deus, que sente quando o Senhor está observando, sente quando o Senhor está abraçando, sente algo da parte do Senhor, sente. Tem momento que a pessoa sente algo, sente ali como se fosse uma brisa, algo do Senhor, uma paz invadisse ao coração, a mente, a pessoa sente uma glória. Amém? Vamos para o 10. Deus, Deus não se ira contra nós, porque Ele, porque nele não existe o ódio, Deus é amor. Olha só, irmãos, Deus não se ira contra nós, porque nele não existe o ódio, Deus é amor. Irmão, portanto, o Senhor, nosso Deus, Ele não se ira contra o Seu povo, Ele não se ira, irmão. Como que o Senhor vai irar por nós, se Deus é por amor? Eu falo mais, irmão, eu falo mais ainda. Deus é essência do amor. O vato é o nome do Senhor. Vamos para o 11. Deus amou o mundo de tal maneira, por isso Ele enviou o Seu Filho amado para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira, por isso Ele enviou o Seu Filho amado para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira. Imagine o grande amor de Deus pela humanidade, irmão, para enviar o Seu Filho único, unigênito do Pai, para aquele que creia, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é tão difícil que Jesus pede amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Fazendo assim, cumpriu a lei. Não é tão difícil, irmãos. Quem ama a Deus e ama o próximo, o Senhor inunda o ser, o Senhor trabalha, o Senhor começa a trabalhar lá dentro, o Senhor vai lapidando e vai transformando aquela vida para ser uma vida diferenciada no mundo louvado. Seis nomes do Senhor, vamos para o doze. Triste, quando alguém te fala, prepara as malas para viajar e você não tem nem as malas. Essa foi difícil, né, irmão? Ó, repetindo. Triste, quando alguém te fala, prepara as malas para viajar e você não tem nem as malas. Não tem as malas. Né, irmãos? Você vai lá, prepara as malas. Que mala que você tem? Muitos tem, mas tem outros não tem, irmãos. Né? Muitos. Não tem. Então, o que faria, né? Eu, no caso, fazia trouxa e a avó, hoje eu estou com a trouxa amanhã. Deus poderá. Né, irmãos? Apesar que eu não tenho mala também, né? Vamos para o treze. Mas, quando a pessoa tem força de vontade e não está nem aí, ela faz a trouxa. É guerreiro, é corajoso, não está nem aí com os outros. Ela e o Senhor, acabou o resto. Né, irmãos? Alguém que paga as suas contas, né? É isso. Eu vou ser com Deus, irmão. Fique em paz. Vamos para o quatorze. Algo em pensamento para o Senhor, para o Senhor te mostrar, pode ter certeza que Ele mostra. Olha só que forte, repetindo. Quando pedimos algo em pensamento para o Senhor te mostrar, né? Para nos mostrar, no caso, pode ter certeza que Ele nos mostra, o Senhor mostra. Pode a pessoa não perceber, mas o Senhor mostra. Se pedir, pedir, dar-se e vou usar. Bater, 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 abrir-se e vou usar. Pede com fé e recebe, o Senhor de uma maneira ou outra. Ele mostra. Só não enxerga quem não quer ver. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos para o próximo quinze. Aqui, olha o quinze. Olha o quinze. Só não enxerga quem não quer ver e quem não entendeu o mistério. Repetindo. Só não enxerga quem não quer ver e quem não entendeu o mistério. Ele se não enxerga, irmão. Não quer ver. Mas quando a pessoa, quando a querer é poder, principalmente no Senhor. Vamos para o dezesseis. Servos de Deus. Aqueles que não acreditaram em você, hoje, vão precisar de você amanhã. Repetindo. Servos de Deus. Aqueles que não acreditaram em você, hoje, vão precisar de você amanhã. Muitas pessoas, muitas vezes, não dão crédito. Não acreditam. Como eu disse, quem deu crédito na minha pregação? Né, irmãos? Muitas vezes você fala algo. Você transmite algo. Mas muitos, irmãos, não acreditam não. Entram aqui e falam, será que é de Deus? Será que não é? Mas quando um servo fiel, uma serva de Deus, não é, irmãos? Fala na direção do Senhor, na unção de Deus, irmãos. Tem muitos que não acreditam. Tem muitos que duvidam. Mas a pessoa, amor, o negócio é fazer. Quer que ouça ou quer que deixe de ouvir. Está lá, é a fala e passa. Faz sua parte. Vamos para o dezessete. Apenas sejam justos nas suas decisões. E façam o correto. Repetindo. Apenas sejam justos nas suas decisões e façam o correto. Nós devemos ser justos em todas as decisões da nossa vida. Justos. E fazer aquilo que é certo, né? Vamos para o dezessete. Amigo. É amigo. Negócio é negócio. E sentimentalismo à parte. Amigo é amigo. Negócio é negócio. E sentimentalismo à parte. Tem pessoas que, muitas vezes, usam do sentimentalismo para agir em qualquer coisa. Na parte de uma conversação entre amigo, de negócio. Enfim, né, irmãos? Sentimentalizem algo à parte, né, irmãos? Na hora de fazer algo, tem que ser justo com as coisas. Não colocar algo no meio para que, né? Que algo que você possa fazer duvidar. Faça algo exato. Algo que seja justo. Mais que o seu coração está ali, né, mãe? Mas faça que é justo, peraíso do Senhor, né? É verdade, isso. Tomar vantagem quando a amizade, mas falou certo. Vamos para o dezenove. Seja justo em suas decisões, independente de sentimentalismo. De novo. Seja justo em suas decisões, independente de sentimentalismo. Né, irmãos? É a pessoa que fala tudo ali. Porque o sentimentalismo é mais forte, então é mais forte que a razão. Né, irmãos? Muitas vezes é mais forte que a razão. E muitas vezes a pessoa não faz a coisa certa. Vamos procurar, vamos pôr o pé no chão. Vamos ver o que é justo. Faça que é justo. Vamos para o 20. Lembre-se. Deus sempre... Ó, lembre-se. Deus sempre na frente em nossas vidas. Sempre Deus. Repetindo. Lembre-se. Deus sempre na frente em nossas vidas. Sempre Deus. Tudo que nós vamos fazer nessa vida, irmão. Tudo. Independente de qualquer coisa. Deus na frente. E tudo dá certo. Vamos para o 21. Você que serve a Deus e é muito romântico, deposite todo esse romantismo a Deus. Ó, você que serve a Deus e é muito romântico. O seu, o seu eu, o seu interior, você. Você é uma pessoa romântica demais, ó. Deposite todo esse romantismo a Deus. Já viu uma pessoa que é muito romântica? Né, irmãos? É pecado ser romântico. Né, irmãos? Aqui o pessoal romântico. Aqui a pessoa... Aquela pessoa envolvente. A pessoa ali, né? Então, deposite seu Senhor. Né, irmãos? O Senhor para o seu amado. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Não tem aquela... Versos lindos de Salomão? Né, irmãos? Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. O Senhor é acima de todas as coisas, irmãos. Né? Vamos para o 22. Não queira se vingar daqueles da sua própria casa que te maltrataram no passado. Olha o que saiu. Não queira se vingar daqueles da sua própria casa que te maltrataram no passado. No meio familiar, no meio familiar. Ah, né? Tem um fulano, tem um parente meu que fez isso e aquilo, mas não compensa se vingar. Não compensa se vingar no Senhor para ela saber que razão a pessoa fez ou deixou de fazer. Por que a pessoa fez isso, fez aquilo, irmão, né? Mas por que o Senhor está falando isso? Vamos para o 23. Esqueça as mágoas. Isso faz mal para você. Eles foram vítimas do inimigo. Aí, irmão, está claro. Está esclarecido, irmão. O que aconteceu lá no passado, muitas vezes a mente poderia ficar sofrida. A mente muitas vezes fica magoada por o que aconteceu lá. Olha só. Esqueça as mágoas. Isso faz mal para você. Eles foram vítimas do inimigo. Pronto, está respondido. Se foram vítimas, então, irmão, foram vítimas. Foi o passado. Deram o breche, deram o lugar. Então, não guarda nada no seu coração. Não guarda a mágoa, nem arrancou por essas vidas. Eles precisam das nossas orações. Lembra que sejam as pessoas melhores. Quem sabe já mudaram. Quem sabe o arrependimento já bate nesse coração, irmão. Né, irmão? Foram vítimas do inimigo. Vamos para o 24. Perdoa aqueles que te magoaram e veja a mudança na sua vida em geral. Repetindo. Perdoa aqueles que te magoaram e veja a mudança na sua vida em geral. Perdoa, irmão. Perdoa e tudo vai mudar, irmão. A gente precisa liberar o perdão. Te magoaram, te ofenderam, te humilharam. Fique em paz. Você te humilhar, fique em permissão de Deus. Né? Dá até glória a Deus se te humilhar. Se te humilhar é porque vem exaltação para você aí, irmão. Dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o 25. Excesso de dor de cabeça é aviso que alguma coisa não está bem. Receba um livramento. Ô, Glória. Você estava, Adelita? Ô, dó, Senhor. Estava muito doendo, irmã? Hoje eu estava, né? Estava calminha, ô, Senhor. Ó. Excesso de dor de cabeça é aviso de alguma coisa. É aviso que alguma coisa não está bem. Receba um livramento. O senhor está dando um livramento, irmão. É um aviso. Dor de cabeça não é por acaso. Dor de cabeça é aviso de alguma coisa não está bem. Às vezes é coisa banal. Às vezes é coisa simples. Né, irmão? Ou pode ser coisa mais séria. Mas o senhor livra-se de o que for. Tem pessoa, irmã, se passou a hora de comer, a cabeça dói, sabia? É. Eu estava com remédio. Eu estava dormindo. Eu não consigo. Eu estava com dor de cabeça. Com dor de cabeça, irmã? Então, no caso do caso, no caso da irmã foi remédio. Tem pessoa que... Eu tenho medo de fazer remédio. Eu tenho medo de parar na UTI por causa da insônia, né? O que? A irmã tem medo de parar na UTI por causa da insônia, irmã Delita? Não tem medo. Por isso na cabeça, lógico. Eu paro na UTI por causa da insônia. A irmã está com medo de parar na UTI por causa da insônia? Ah, eu tenho medo. Sente muito, mas eu tenho medo. Sente muito, mas está com medo? Claro. Está com medo, gente. Por causa da insônia, esses irmãos aqui. É demais, né, irmão? Opa, gente. Vamos para o 26, irmão, né? Vamos lá, 26. Nós falamos esse atendimento de cabeça, né? O senhor está no livramento de dor de cabeça, tá, irmão? Ó, 26. Quando sair... Ó, quando sair para a missão, se possível... Se possível for... Coma de tudo que te colocar na mesa. É com o Fabiano mesmo, né? Você come tudo? Fabiana? Eu come até pedra. Come até pedra? Eu tenho uma lebre aqui, que ela come concreto. Já falei aqui, uma vez ela comeu quase um, não sei quanto, metro de fio de telefone. O telefone estava mudo, a lebre lá está mastigando. Comeu de tudo. Mas comeu o sapato do Mário, pendurava na cortina, subia no sofá, subia na cama. Olha, subia na cama, gente, deixava subir em cima da mesa. Só que o telefone está onde? Está lá na lebre. É, por isso ela tem que pôr o fio para cima agora, viu, moço? Tem que subir todos os fios, que ela vai comendo tudo quanto é fio. Uma vez que eu tenho um barulho de creque, 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 ela vai comendo concreto. Vamos para o 27, né, moço? Ó. Se possível for, não faça perguntas. Ore. Na oração da fé, santificado será. Chega na hora que for comer, para sair para a missão, viu, moço? Ó. Não foi falado ali, ó. Quando sair para a missão, se possível, se possível, for comer de tudo, que te colocar na mesa, olha aqui, ó, a sequência. Se possível for, não faça perguntas. Ore. Na oração da fé, santificado será. Né, moço? Nem faça perguntas. Você vai lá, o que é isso que eu estou comendo? O que é isso que eu estou comendo? E não sei o quê. Eu nem pergunto, meu amor. O Fabiano não pergunta nada. Está gostoso, né, Fabiano? Está bem temperadinho, então eu nem pergunto, não tenho nem comentário, né? Tem pouco sal, não tem nem comentário, né, irmão? O Fabiano é bom de prato, hein, Fabiano? Vamos para o 28. Nada melhor como ser honesto, agradar a Deus e ter a consciência tranquila. Isso não tem preço. Repetindo, nada melhor como ser honesto, agradar a Deus e ter a consciência tranquila. Isso não tem preço, irmão. Está pensou, irmão? Agradar a Deus, né, irmão? A honestidade. Ah, Senhor, é coisa tremenda, não tem preço mesmo. Vamos para o 29. Um espírito chamado Maria Maria sete trouxas está sendo repreendido em... Maria Obrigado.